A placa SAU26, esse aqui é o código da placa, precisa decorar código de placa, gente? Sim ou não? Responde aí pra mim. Não. Significa ponto de parada. Já falou até o significado da placa, olha que beleza, hein? Ela indica o quê? Estacionamento de ônibus, parada de veículos de autoridades, carga e descarga de mercadorias ou parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Aí a galera está respondendo que não, que não precisa decorar código de placa, beleza. Então letra D, letra D, letra A, a Luzinete acha que é estacionamento de ônibus. Letra A, quer dizer, o Davidson também acha que é estacionamento de ônibus. letra D, letra D, letra A, o pessoal está entre D e A, né? Não, teve um que marcou B, parada de veículos de autoridades. Eu vou até voltar aqui pra ver se isso aqui parece um veículo de autoridade. Parece um veículo de autoridade que está dentro dessa placa aqui? Parece não, né? Então não pode ser letra B não, tá, gente? Não é letra B não. Letra D, letra D, letra D, a maioria está dentro de D. Olha, não é letra A, a maioria ficou entre A e D. Não é letra A, porque isso aqui não é área pra ônibus estacionar, é área pra ônibus parar, pra embarcar e desembarcar pessoas. Nem ônibus pode estacionar nesse local, sabia disso? Nem ônibus. Então, é, tô acabando aqui, falta uma questão só, um minutinho. Então, a resposta aqui é letra D, letra D. Só um momentinho que eu tô... Ah, tem gente assistindo live aqui? É o instrutor Tel do CFC Nova Geração, lá de Salvador, Bahia. Ó, cara, ó, vou até jogar aqui, ó. Instrutor Tel, tá aí? Joga no chat aí pra nós, Tel. Fecha por causa do eco aí. Cadê o Tel? Fala aí com a gente. Então, a resposta é letra D, tá, gente? Vou até voltar aqui, ó. Letra D, isso aqui é um local de parada de veículos de transporte coletivo ou individual, que não precisa ser só ônibus, não. Pode ser também um qualquer veículo, automóvel, pode parar ali pra embarcar e desembarcar pessoas. Cadê o Tel? Tá aí? Não? Mandei aqui um abraço pro Tel, ele mandou por meio de... Do WhatsApp aqui pra Fabiana, instrutor Tel, CFC Nova Geração, lá de Salvador, Bahia. Grande abraço pro Tel, todo o pessoal do CFC Nova Geração aí. Beleza, gente? Então, hoje nós comentamos 15 questões sobre sinalização. Eu gosto de comentar questões, porque é diferente você simplesmente fazer a prova e ver a resposta. Isso não adianta nada. Se não cair exatamente do jeito que você viu, chega no dia e você não consegue responder. O importante é você entender. Eu espero que com as explicações que eu dei em relação às 15 questões anteriores, eu tenha ajudado vocês a entender melhor a sinalização de trânsito. E você aí que errou feio, talvez é porque você ainda não tenha passado pra essa aula, tudo bem, mas preocupe-se com sinalização, porque sinalização cai muito em prova. É uma das matérias que mais cai, tá bom? E você que ainda não estuda com a gente, quer estudar, tá aqui, QR Code, na tela. Você vai... Ah, o Tel tá aí, ó. Tel Balda. Tel Balda é peixe antigo nosso, isso aí, ó. Grande abraço, Tel Balda. Estudou Tel, quem que é Tel? É o Tel Balda, lá do Salvador da Bahia. Esse é nosso. Então, você que não estuda com a gente, tá aqui, QR Code na tela, vem estudar com a gente. Tem vários macetes, muita coisa que vai ajudar demais na sua aprovação. Mensalidadezinha de 30 reais por mês vale a pena, é garantir a sua aprovação. Não fica sofrendo na mão do Detran com armadilhas e pegadinhas, não. Eu não deixo, ensino todas no curso, mostro todas. Se você não quiser cair nessas pegadinhas, quiser contar com a minha ajuda, bora estudar com a gente, tá aqui, QR Code na tela. Grande abraço pra você, beijo no coração, choferas, ó.